Lacei meu foguetão, tô tranquilo, suavão E agora ela já quer colar Mas quando eu queria sua atenção Você só falava não E agora cê quer voltar Mas cê preferiu bailão Foi curtir pelo mundão E prometeu não mais voltar E você me deixou na mão Sozinho nesse mundão E eu falei que ia girar E hoje suas amiga Quer colar comigo Só porque eu explodi E agora eu tô rico Lancei meu foguetão Os kits já tá na mão E eu nem te quero mais Eu parti pro meu peão Hoje suas amiga Quer colar comigo Só porque eu explodi E agora eu tô rico Lancei meu foguetão Os kits já tá na mão E eu nem te quero mais Eu parti pro meu peão J-J-J-CK na produção J-J-J-CK na produção Lancei meu foguetão, tô tranquilo, suavão E agora ela já quer colar Mas quando eu queria sua atenção Você só falava não E agora cê quer voltar Mas cê preferiu bailão Foi curtir pelo mundão E prometeu não mais voltar E você me deixou na mão Sozinho nesse mundão E eu falei que ia girar E hoje suas amiga Quer colar comigo Só porque eu explodi E agora eu tô rico Lancei meu foguetão Os kits já tá na mão E eu nem te quero mais Eu parti pro meu peão Hoje suas amiga Quer colar comigo Só porque eu explodi E agora eu tô rico Lancei meu foguetão Os kits já tá na mão E eu nem te quero mais Mas eu parti pro meu peão DJ-J-CK na produção 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 DJ-J-CK na produção